Seguência que entra, sequência que sai Tu entra e sai, tava de rolê no baile, sempre naquele pique Sabe quem me apareceu, moleque piranha de suíço Me levou para o milagre, com a maior disposição Eu dei uma rebolada, o moleque ficou doidão Bota na boca, bota na cara, bota onde você quiser Soltar de quebra a barraca e não deixei ele em pé Bota na boca, bota na cara, bota onde você quiser Soltar de quebra a barraca e não deixei ele em pé Seguência que entra, sequência que sai Sequência do entra e sai Tava de rolê no baile, sempre naquele pique Sabe quem me apareceu, moleque piranha de suíço Me levou para o milagre, com a maior disposição Eu dei uma rebolada, o moleque ficou doidão Bota na boca, bota na cara, bota onde você quiser Soltar de quebra a barraca e não deixei ele em pé Bota na boca, bota na cara, bota onde você quiser Soltar de quebra a barraca e não deixei ele em pé Moleque piranha! Naquele pique, hein? Moleque piranha! Tchau, tchau, tchau結ظ imaginais!